As vezes parece que ser um cristão Não é fácil em meio à escuridão Ainda mais se eu pensar que não é minha luz Mas a união com Deus que o brilho produz As vezes parece difícil entender Que o cristão é exemplo mesmo sem o querer E nisso mesmo eu preciso orar Pra que Deus me ilumine E assim eu possa brilhar Senhor eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa Te enxergar Faça com que mesmo sem palavras Que eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for As vezes eu temo que vou pra passar Pois eu sei que errei e continuo a errar Mas a minha luz parece estiguir-se Meu Deus me dá força pra prosseguir Não importa o quanto eu tente me esforçar Eu só posso vencer se Ele me ajudar E é quando percebo o meu esforço agora E o que devo fazer É segurar a Sua mão Senhor eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa Te enxergar Faça com que mesmo sem palavras Que eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Amém 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 Amém